Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinha aqui do canal. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no meu canal. Se você gostar do meu conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho pra receber muito vídeo novo, porque teremos muitos vídeos por aqui de decoração do lar, organização da casa, limpeza e também de achadinhos, né? Postei, o último vídeo que eu postei aqui no canal foram achadinhos de coisas baratinhas para o lar de decoração e utilidades. Se você não assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você ir lá assistir, mas hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu trouxe, gente, eu tô muito animada. Então é isso, se você quer conferir esse conteúdo, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Então vamos começar, se você já é inscrito aqui no canal e já conhece meus vídeos de comprinhas, já peço que você comece dando muitos likes, tá bom? Porque eu posso trazer muito mais vídeos desse tipo. Vamos começar, pessoal, deixa eu ver, pela loja O Amigão. Essa loja queridinha é do meu coração, mas confesso que dessa vez a Casa Lazer ganhou muito mais a minha admiração, porque teve muitas coisinhas legais que eu gostei lá e eu acabei trazendo. No vídeo que eu mostrei, eu fui em primeiro lugar na Casa Lazer, que fica em Madureira, perto do... como é que é o nome? Do Mercadão de Madureira, e depois eu fui na que fica ali na Rua do Shopping. Então eu acabei fazendo compras nas duas lojas Casa Lazer que eu fui. Vou começar mostrando capa de almofada, porque vocês sabem, né, gente? Eu amo capa de almofada. Tô precisando dar uma renovada nas minhas, precisando muito comprar enchimento, mas dessa vez eu trouxe duas capas lá do Amigão, cada uma foi R$10. Olha que fofinha essa daqui, escrito Amor. Eu já tenho essa daqui, ó, que vocês viram no vídeo da decoração do meu quarto antigo. Olha que linda! Essa aqui é muito a minha cara, escrito Gratidão, rosinha. E agora eu trouxe essa daqui, ó, que é bem parecida. E eu costumo mesclar, pessoal. Eu não uso só pro sofá, só pra cama. Eu vou fazendo essa rotatividade, trocando, né? Eu trouxe essa daqui também, que eu achei linda a cor dela. Como vocês sabem, aqui na minha casinha, eu costumo usar uma paleta de cores de branco, cinza, aí vários tons de cinza. E agora eu gosto muito de usar rosê e turquesa. Ó, meu rec tem turquesa, tem rosê e turquesa pra tudo quanto é lado. Então essas capas foram R$10 cada uma lá no Amigão. E eu trouxe também esse kit aqui de cabides, que o Gabriel pediu. Ele falou, você vai em Madureira, traz pra mim cabides. Porque a cada vez que eu vou lá, eu compro um pouco. Ele tá pendurando muitas roupas assim. Eu também tô. Sendo que há um tempo atrás eu ganhei de uma loja uns rosinhas. Eu achei a coisa mais linda. Então pra não ficar diferente, quando eu for em Caxias, eu vou nessa loja que eu ganhei. E aí eu vou comprar mais, né, quantidade pra usar mais roupas penduradas. E futuramente eu vou fazer um vídeo aqui de organização do meu guarda-roupa. Como que eu vou otimizar o espaço. Vou compartilhar com vocês. E gente, esse daqui não foi uma boa compra, infelizmente. Ele é bom, tá? Muito boa qualidade. Cabide. Ele é da Fato Inox, a marca. E ele foi 5 cabides por R$16,99. Paguei R$17,99. Mas depois quando eu cheguei na Casa Lazer, que fica ali na rua do shopping, eu acabei vendo esse mesmo produto igualzinho por R$10,00 na Casa Lazer. Então, fazer o quê, né? Mas tudo bem, já tinha comprado. E agora eu vou mostrar pra vocês os itens de tinta que eu comprei na casa. Eu deixei até o nome na bolsa ali. Império do Mercado. Essa lojinha Império do Mercado, ela fica do lado da entrada principal do Mercadão de Madureira. Tem um Mercadão que fica ali na rua do BRT. Então, tem a entrada principal, que é ali de frente pro BRT. E do lado dessa entrada principal, tem, parece um Bob's. E logo depois, tem uma lojinha que vende muito MDF. Quem conhece o Mercadão vai lembrar dessa lojinha. O nome dela tá escrito ali na sacola Império do Mercado. E lá eu gosto muito de comprar produtos de MDF. E também, principalmente, tinta rolinho. E eu amo, gente. Quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu só uso essa tinta aqui. Que ela é uma tinta PVA, tinta fosca, para artesanato da Acrylex. Comprei essa aqui de 250ml. Deixa eu conferir aqui o preço pra vocês. Fui pegar a notinha lá dentro. Ela custou R$12,90. R$250,00. Essa tinta, gente, rende horrores. Eu comprei assim porque eu vou pintar três coisas. Eu vou pintar a minha cabe... A minha cabeceira. A minha penteadeirinha. Vocês lembram dela? Quem tem interesse em assistir o vídeo dela. Saber onde eu comprei. Quanto que eu paguei. Como que eu bolei uma penteadeira DIY pra espaço pequeno. Vou deixar o vídeo aqui na descrição. E lá vai tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa penteadeira. Eu tava decidindo se eu ficava com ela. Ela é bem pequena, mas ela é muito útil. Ou se eu comprava uma prateleira nova. Enfim, decidi ficar com ela. E comprei essa tinta branca. Justamente pra pintar ela. Pra deixar ela bem novinha. Pra pintar uma mesinha de cabeceira que eu tenho. Que é rosa. E também o meu banquinho. O banquinho que tá ali no canto. Eu quero retocar. E pra tinta ficar mais durável. Mais resistente. Eu comprei esse verniz fosco. Olha. Que também é da marca Acrilex. Ele não deixa o seu MDF brilhoso. Porque eu não gosto daquele efeito brilhoso. Eu gosto fosco. Então eu comprei esse daqui também. E um rolinho pra ajudar a passar esse verniz. E ele é um verniz, gente. Que realmente ele vai ficar fosco. Ele é meio branco. Parece uma cola de escola. Sabe? Então o verniz. Ele custou R$8,40. E esse rolinho aqui foi R$2,80. Tá? E eu já tenho um pincel que o Gabriel comprou recentemente pra mim. Pra eu pintar essa penteadeirinha. Retocar, na verdade, né? Então esse aqui foi o conjuntinho que eu comprei lá no Império do Mercado. Tá? E lá tem muitas outras opções pra quem quer fazer coisinhas com o MDF. Super recomendo essa lojinha. Eu gosto muito dela em Madureira. Agora, moçada, partiu pros produtinhos da Casa Lazer. Que, gente... Ai, eu amo essa loja demais. Já até tentei fazer uma parceria com eles. Mandei uma mensagem pelo Instagram. Mandei meu canal. Mandei tudo. Várias informações. Mas, infelizmente, visualizaram. E ainda não me responderam, né? Já tem bastante tempo. Mas, qualquer dia, eu pretendo ir falar com um gerente. Alguém do marketing pessoalmente. Pra ver se eles querem. Porque, sinceramente, eu indico essa loja de coração. E muitas seguidoras minhas já conhecem essa loja através aqui do canal. Então, é Casa Lazer. Tem uma maravilhosa dentro do shopping Carioca. Carioca Shopping. E eu também costumo muito ir nas de Madureira. Que são maravilhosas também. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei em primeiro lugar. Lá na loja que fica ali perto. Quase do lado do Mercadão de Madureira. Quem viu aí no vídeo passado, né? Eu mostrando a loja Casa Lazer. Viu que eu fiquei doida por esse item, pessoal. Olha isso. É um porta-pratos de bambu. Deixa eu abrir aqui. Não, não vou abrir não. Porque eu não vou usar ele agora. Agora eu vou usar depois. A minha companhia é aqui nos vlogs. Pra vocês verem usando os produtinhos, tá? Ele fica assim, ó. Montado dessa forma. Tá dando pra ver? Tá, né? Não tá com muito reflexo. E eu quero muito usar ele ali na minha pia. Ali onde fica... Vocês já viram, né? O tour pela cozinha. O tour pelo apartamento. Eu já vi de tudo pra vocês. Nos mínimos detalhes. E o armário planejado tem a parte que fica o micro-ondas. E essa parte é muito baixa. Bem perto da pia. E não dá pra colocar o meu escorredor antigo. E ainda não estou com o fogão. Que eu comprei meu fogão. Quando ele chegar, eu vou mostrar. Quando ele chegar, eu vou precisar daquele espaço. Que está hoje o meu escorredor. Rose Gold. E vai ficar meio difícil cozinhar. Porque o escorredor está tomando muito espaço ali na pia. Que fica do lado do fogão. Onde ele vai ficar. Aí eu comprei esse daqui porque eu já achava lindo, né? Eu já queria ter um desse mesmo. E vou trocar. Mas eu não pretendo dar o meu escorredor Rose Gold. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou mesclar. Se eu vou usar um pouco esse. Um pouco o outro. Porque eu realmente gosto muito dele. E esse daqui foi R$15,00. Pessoal, tá? Lá na casa de lazer. Ai, gente. Na casa de lazer eu também trouxe isso aqui. Olha que coisa mais linda. A minha amiga Lu Ferrari. Que ontem eu gravei tour lá por Madureira. Né? Junto com ela. Ela tem. A minha sogra tem. A Deborinha. Inclusive, gente. Eu vou deixar o link do canal delas pra vocês aqui, tá? Todo mundo que tá me assistindo aí pela primeira, segunda, terceira vez. Que é novo aqui no canal. A minha sogra, Deborinha, tem um canal só de achadinhos. Só não. Ela posta muito achadinhos. Mas tem outras coisas também. E a Lu também. Ela posta muito achadinhos. E o canal da Lu é bem parecido com o meu. Tem vida de dona de casa. Viagem. Enfim. Várias dessas coisas. E aí, gente. Foi R$16,00 esse coadorzinho. Muito fofo, né? Pra passar um cafezinho. E aí, se quiser, dá pra colocar nesse suporte outra xícara também, né? E esse daqui foi R$16,90. Aí, corre lá pra passear no canal delas. Vê se vocês gostam. Já se inscrevam, tá bom? Trouxe também pra colocar ali, ó. Naquele cantinho ali que fica a porta. Esse porta-chaves. Que eu amei a coisa. Achei a coisa mais linda do mundo. Olha isso. Né, minha cara? Quem me acompanha aqui e me conhece, sabe. É branco, cinza, rosê e esse fundo de madeira, gente. Achei muito lindo. Estava precisando de um. E vou ver o preço dele pra vocês. Foi R$8,99, tá? Nessa casa lazer também, que fica próximo ali ao Mercadão de Madureira, eu trouxe esse item aqui. Que ele é um difusor de aromas. Mas a fragrância dele é flor de cerejeira. Ele custou R$10,00. E é da mesma fragrância. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, tem até uma aqui. Eu tenho espalhado isso aqui pela casa toda, que eu borrifo todo. Nossa, eu amo. Né, eu sempre mostro pra vocês esse daqui. Esse é o perfume de ambiente. Eu borrifo nas cortinas, nas almofadas, no sofá, na cama. Lá nas toalhas do banheiro. E deixa um cheirinho muito suave. O único problema é que passa rápido, gente. O efeito dele não é duradouro. Eu tenho aqui também no canal uma misturinha de cheirinho que eu faço com água amaciante e álcool. Também é muito bom. Dá pra usar a fragrância do amaciante que você quiser. Também vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Mas essa fragrância aqui eu amo. E custa R$10,00. Aí, como eu já conheci essa fragrância, eu trouxe esse daqui. Que é aquele cheirinho de banheiro, né? Eu vou colocar lá no meu porta... No meu difusor que eu tenho aqui, né? Que eu comprei lá no Mercadão. E ele foi R$10,00. Eu amei. Gostei muito. Já na outra casa de lazer, a que fica na rua do shopping, eu trouxe esse item que eu estava procurando bastante. Olha, gente. Que legal. Quem sabe o que é isso aqui? Vou dar um tempo. Tempo. É uma luva para limpeza em geral. Então você pode usar pro que você quiser, né? Ela limpa sem riscar, não solta pelos, dá um brilho. E ela tem um material... Eu acho que é microfibra. Eu não sei informar pra vocês se é exatamente isso. Mas olha, é tão gostoso, tão gostoso. Eu comprei pra utilizar na limpeza aqui dos móveis de MDF. Que eu tenho o bufezinho, tem a mesa, tem isso aqui. Não, a mesa não é de MDF. E pra retirar poeira. Então eu achei muito prático. Eu vi a Sabrina do canal Casinha da Sabrina. Eu amo assistir o canal dela. Adoro. Sou uma seguidora fiel. E ela usa muito essa luvinha, né? O legal é que dá pra você encaixar a mão. Olha. E ir tirando a poeira. Quando terminou de tirar a poeira da casa na limpeza da semana, você lava, estende, seca. E aí tá pronto pra um novo uso. O valor dela, vamos ver aqui. Eu não lembro de cabeça. Ela foi R$7,99. E, gente, pra finalizar, eu trouxe um item que eu amo de paixão. Que foram essas duas taças aqui, ó. Eu mostrei pra vocês no vídeo lá. E eu acabei trazendo duas. Por quê? Eu tinha dessas taças aqui, já tinha quatro delas. Que eu comprei na Lider por R$15,00 cada uma. Então em quatro eu paguei R$60,00. Sendo que uma acabou quebrando. Aí eu não encontrava dela em lugar nenhum. Eu rodava, rodava, rodava e não encontrava igual. Eu queria igualzinha a que eu comprei na Lider. E essa daqui é. E aí a minha amiga Raquel, ela tava na Praça 2 um dia desses. E já tem tempo. Aí ela falou, Dani, eu achei da sua taça. Ela me mandou a foto dessa daqui. E quando eu vi, quem olha assim, fala o quê? Caramba, igualzinha, né? Vocês perceberam a diferença? Acho que não, né? Eu falei, traz amiga, por favor. E aí foi R$15,00 cada uma. Eu reembolsei a ela, ela fez esse favor pra mim. Mas quando chegou em casa eu vi que não era igual. Olha, gente. Peraí. Deixa eu botar aqui. Vocês vão ver a diferença. É pouca, tá? Não é muita diferença não. Essa daqui, ó, é maior. Ela cabe muito mais. É suco, líquido, enfim. E essa daqui é um pouco menor. E o cabinho dela é mais comprido. E aí você pode me perguntar, Poxa, Dani, mas comprou outra? Só porque não é igual. Você já ficou com cinco. Então, minha mãe me pediu pra comprar duas taças. Pra ela dar de presente pra uma amiga dela. Dani, já que você vai em Madureira, compra pra mim duas taças, por favor. E aí eu acabei trazendo duas dessas. E eu falei, mãe, tem como a senhora pagar? Então essas aqui, né? E eu fico pra mim. E essas outras eu nunca usei. Ela tá novinha, guardada. Realmente nunca foi utilizada. Eu posso dar pra senhora dar de presente pra sua amiga? Aí ela falou, não, tudo bem. Se você nunca usou, então tá tudo ok. Então eu acabei trazendo duas dessas pra repor. E essas duas minhas diferentes, eu vou entregar pra minha mãe. E ela vai me rebolçar. Pra eu poder... Pra ela poder presentear a outra amiga dela. E pasmem, gente. Essas taças custaram cada uma apenas 10 reais. Eu fiquei chocada. Essa taça é de boa qualidade. O acabamento do vidro dela é muito bom. É grossa. Ela não quebra com facilidade. Quebrou porque caiu mesmo. E se foi. Aí agora eu tô com 5, né? Tudo vocês sabem. Eu gosto de comprar um joguinho de 4, pelo menos. Pelo menos não. Eu só compro 4 mesmo. Não compro mais que isso, não. Que aqui só é... Sou eu e Gabriel. E a gente gosta muito de receber amigos, família. E geralmente vem de 2 em 2 pessoas. Vem casal nos visitar. Aí eu tenho 4 pra poder fazer uma mesinha posta. Vocês sabem que eu amo. Eu gosto muito de ter, né? E... E aí agora eu tenho 5. Porque se acontecer de quebrar um... Pelo menos as 4 tá garantida, né? Então essas foram as minhas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Vai lá ver o vídeo anterior que eu postei. Que lá eu mostrei muitas coisas. Aqui eu tô mostrando somente o que eu trouxe. Mas lá eu mostrei muitas coisas que vocês podem se interessar, tá bom? Então, meninas, estamos nessa saga rumo aos 100 mil inscritos. Já peço que se você tá gostando do meu canal, se você tá gostando dos vídeos por aqui, eu peço que você compartilhe meus vídeos. Sabe aquele vídeo que mais fez diferença pra você? Que mais te ajudou? Que você achou mais legal, mais inspirador? Pega esse vídeo e manda pra pelo menos uma amiga. Eu sei que às vezes bate uma preguicinha ou você tá me assistindo lavando louça. Quando terminar, faz isso pela sua amiga Dani. Eu tô me esforçando muito, gente, pra trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar eternamente grata, tá bom? E vamos lá, rumo aos 100k, receber a nossa tão sonhada plaquinha. Essa conquista vai ser nossa. Se você gostou desse vídeo aqui, das dicas que eu dei, do que eu compartilhei, deixa o likezinho pra mim. Se for nova por aqui, eu te convido a se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!